Eu quero mandar um regaço para... 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 para quem... para quem... Sacra? Sacra. Manda ele. Eu vou mandar um... diga a ele... Sim. Que ele é... ele é... ele é... que tamanho não é documento não, viu? Sim. Que se eu fosse você, ele não dava aquele cachorro, não dava ele um pitbull. Isso. Porque se fosse eu, dava ele um pitbull, viu? Isso. Diga a ele, que eu estou mandando... que você não me segue demais, se eu for seguidor... Tudo que eu estou falando para você, eu não estou mostrando. Pode falar na cara dele. Eu vou falar na cara dele, diga a ele. E eu não quero saber quem plantou amendoim? Você só quer saber quem quanto é o meu milho? Que não quero comer no meu amendoim, cozido. Incuzido. Eu quero saber que... não quero saber que precisa. Não quero sabondear os sãs não, só quero saber que cadê meu forró. Cadê meu forró, pô, ok. Diga a ele que eu quero saber quem plantou o milho? Eu só quero comer ele assado. Vale. Viu? Pode falar. Mas você está falando coisa aqui, pode falar. Pois é. Diga a ele, eu não estou mostrando nada. Que você não está com a cara... para... 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 pegar sua cara... Não, não, na bolsa de cachorro. É... Ele é de respeito. É... Você não quer saber? Cadê o cachorro? Você quer saber onde está a coleira? Onde está a coleira, pois é. Eu não quero nem saber. Diga a ele que você tem uma cidade igual que ele serve e se vai para a escola que ele está falando. Estranjão, você aplaude. E aí, ó. A casa vai ser assim, ó, mano. Será? Deus abençoe. Deus abençoe, claro que vai ser, mano. Você já te trouxe no lugar já certo, já. Mano, a maior fábrica de papéis de parede, é essa aqui, ó. Sei o que, pai? O sol? Pô, meu irmão. Tem tudo isso aqui, é? Esqueça. Para pedido, é? Para pedido. Aí, no caso, se eu quiser agora, eu peço. Minha mãe vai gostar desse daqui, ó. Rapaz, que massa. Acho que na casa de minha mãe eu escolhi assim. Eu não sei qual foi o que eu escolhi. Vai lançar lá também, pai? É, lança na casa do lado. Divina parede. Acho que ele está lá dentro. Esse é o teto do seu quarto aí, mano. Isso. Olha, eu não posso até poder assim, ó. Eu vi nas estrelas. Alegrão, que botou tudo novo. É, botou tudo novo. O cara começa a ficar feliz. Pô, esse aqui é... Lá na favela mesmo, lá na favela, tem casas com uma janela assim. Então, tipo assim, o cara quiser ter várias janelas dentro da casa. A casa pequena, o cara vem aqui, me deu papel de parede com a janela aí, moço. Vamos levar lá, coloca. Aí o cara fura? O cara fura. Não, não foi só furar nada. Deixa lá e a janela só fechada. É, né? Com a cortina. Aí as vezes pode... É, pai, bota a cortina mesmo. Faz as mídias. Aê! Tá, tá. É azulado, mano. Acabou, acabou. É a flor. É o pai de tratamento preto para o chefe. O pretinho aqui, o pretinho, o pretinho. O pretinho, o pretinho, o pretinho acostumado, a tomar, o caputino. Tem gosto de queim? Sei lá. Tudo bem. Molha. Molha, não, no queim? No caputino. E o que é isso? É... Até o queim? Nesse... É... Cinquilo. Cinquilo. Molhou no caputino. No caputino. Aqueceu para queim. Você já sabe ser rico mesmo, né? Mesmo, né, velho? Caralho, mano. Já sabe ser rico o cara, velho. Desde criança, velho. Ele é, pai. Ele é assim. Então, são esses dois, é? É. Pode ter em dúvida, velho. Pai, o cara... Antigamente, o cara precisava colocar umas paradas, né, velho? Hoje em dia, tipo, se o cara quiser um papel de parede... Pronto. Madeira. Será que faz aqui? Ripado e madeira. Ripado e madeira. Isso. Hoje, se quiser botar uma janela, lá em casa mesmo, eu sou pouca, não é muito arejado. Se quiser botar, fazer o céu. Jogo aqui. Céu. Janela. Venho aqui, pego. E papai de parede de janela também, pai. É sua? Não, deixa aí. Deixa aí, mate. Um pouco só. O rapaz que é dono daqui... Para de maluquinho. Para de idiote. Para, menino. Para, rapaz. Bota a bike do... É do condomínio. Não é não, é do cara, velho. É do condomínio, mate. Daqui é da vaga. O cara vai lhe tirar. Final de semana, seu pai manda te pegar. Para ficar com você. Eu não aguento. Eu não aguento ficar com você. Dois minutos. Pelo amor de Deus, me esquece. Pelo amor de Deus, me esquece. Não fica quieto. Pelo amor de Deus, me esquece. Rapaz, eu estou falando com você. Eu vou perder a paciência com você. 5, 7 aí, rapaz. 5, 7 aí, velho. Ficar com esse menino não, rapaz. Que menino idiota, maluco. Levante aí, velho. Eu não vou para o colégio. Eu vou para a minha casa. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Como é que eu vou passar o final de semana todo com esse menino, rapaz. Procurando essa... O Jorge, vem a ver sua... Na moral, rapaz, vai, se respeite, rapaz, vai. Eu estou avendo a todos. Aí, velho, como é que pode, velho? Como é que eu vou ficar com esse menino, velho? Final de semana todo, velho. Só tem uma hora aqui, meu tio, no elevador. Bora ficar mais tempo. Oxi. Mas que número é essa daqui? Bora, 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 bora. Veja logo aí. 16, 16 ou 29.